Pois é, quem gosta de hambúrguer, hum, vai se dar muito bem. Pois a Mayara foi conferir passo a passo da produção de hambúrguer artesanal. Vale a pena você conferir. Tanto, literalmente, é o Jack preparando hambúrguer. Rotina que ele já segue há pouco mais de três anos, quando decidiu pedir demissão de um emprego em uma imobiliária para montar o seu próprio negócio. Queria um comércio para mim. Queria trabalhar diretamente com o público, mas trabalhar para mim. Eu trabalhava anteriormente em uma rede de imobiliárias, pedi demissão da imobiliária para poder abrir o nosso negócio. E há três anos vem dando muito certo. A história do surgimento do hambúrguer é incerta. Muitas teorias apontam para o final do século XX, nos Estados Unidos. Apesar dos ingredientes principais, o pão e a carne, já serem consumidos há muitos anos, a mistura dos dois itens só veio aparecer bem depois. Aos poucos, o pão e a carne foram ganhando companheiros. Tomates, queijos, alfaces, bacon, cebola e os molhos que dão diferencial no sabor. Molho faz toda a diferença no hambúrguer. A gente usa molhos que a gente produz, como é o caso da nossa geleia de pimenta. A gente usa uma maionese temperada, temperos que a gente chegou num consenso de que ficaria bacana no lanche. Além de molhos industrializados também, que fazem parte desse know-how de sabores que o hambúrguer pede. O processo de produção é rápido. O chapa quente é hora de levar os ingredientes ao fogo. São vários os sabores. O ônibus barbecue é um dos mais pedidos. O pão brioche é acompanhado de 200 gramas de carne, queijo, cebola caramelizada e molho barbecue. Outro também que tem bastante saída é o salad. O pão é feito de batata com beterraba, que dá essa coloração rosada. Nele ainda vai carne, queijo, alface, cebola, ketchup e mostarda. O Jack passa várias horas do dia assim, entre pães, queijos, carnes e outros ingredientes que são usados para a produção dos hambúrgueres. São mais de 180 deles produzidos diariamente, que vão diretamente para as casas e para a barriga de muita gente. Os hambúrgueres são consumidos em todo o mundo. Das grandes redes multinacionais de fast food aos artesanais, que tem caído no paladar dos piauienses. Concorrência que o Jack garante que não ameaça. Eu não me vejo como concorrência das grandes redes, também não entendo elas como minhas concorrentes. Eu forneço um produto que tem seus pontos positivos em relação aos dele, assim como eles fornecem produtos que tem seus pontos positivos em relação ao meu. E enquanto a gente vai escolhendo aqui, o Jack vai preparando as batatas fritas que vão acompanhar os pedidos. E vai embalando para a entrega. Está pronto para ir para a casa do cliente.